Vai! Novinha, te prepara, escorrega em cima da vara É hoje que eu vou lançar pra tu, feliz esse teu bumbum Novinha, te prepara, escorrega em cima da vara É hoje que eu vou lançar pra tu, feliz esse teu bumbum Novinha, te prepara, escorrega em cima da vara É hoje que eu vou lançar pra tu, feliz esse teu bumbum Novinha, te prepara, escorrega em cima da vara É hoje que eu vou lançar pra tu, feliz esse teu bumbum Vai Vai!